A POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, é o cálculo feito através da média de variação dos itens consumidos mensalmente. Essa média é ponderada com base na representatividade e influência dos produtos na cesta total de consumo das famílias, como o valor dos combustíveis, por exemplo. A pesquisa apontou uma mudança na realidade de gastos das famílias brasileiras previstos para 2020. Os gastos com transportes serão maiores em relação ao setor alimentício e habitação. Com transportes, os gastos devem ultrapassar os 20%. A alimentação deve ficar em 19% e com a habitação, como gastos com energia elétrica e gás, por exemplo, deve ser pouco acima de 15%. No último levantamento feito, a alimentação era responsável por quase 25% do orçamento familiar. Transportes só alcançavam os 18% e habitação pouco mais de 16%. Com essa nova POF, a estrutura de consumo das famílias foi diversificada. Algumas coisas entraram, como por exemplo, no grupamento dos transportes entrou o gasto com aplicativos de transporte que as famílias tinham utilizado e algumas outras coisas saíram. Então isso fez alterar a estrutura desse grupamento, por isso ele ficou mais pesado. A pesquisa foi realizada em 16 regiões metropolitanas brasileiras. Aqui em São Luís, por exemplo, não vai haver diferença. Os alimentos ainda vão pesar mais no bolso do consumidor. Houve uma redução da previsão de gastos com a alimentação de quase 27% para 22,5%. O de transportes em São Luís quase se manteve, com tímida elevação de 17,3% para 17,7% de previsão de gastos no setor de transportes entre os ludovicenses para o ano de 2020. Em São Luís, essa estrutura continua a mesma. A colocação, a alimentação continua sendo o grupo de maior peso no orçamento das famílias. Em terceiro vem a habitação, porque a POF, quando ela é pesquisada, ela é pesquisada em várias cidades. Em São Luís não temos essa alteração, mas quando pega todas as cidades que a pesquisa é feita, então você consegue perceber essa diferença maior. Então as variações nos transportes vão ser mais sentidas do que as variações no preço dos alimentos. Não significa necessariamente que os preços dos transportes vão ser maiores, ou o preço dos alimentos vão ser menores, mas eles vão ter mais influência no gasto das famílias.